E aí pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem, não preciso me apresentar. Esse é mais um vídeo dos bastidores, que a gente tá gravando mais duas bandas pro ano aqui. No caso, Payback e o Podridão. Neste momento, ainda temos apenas o pessoal do Payback aqui. Estamos nos preparativos, eu estou morrendo de sono. Acabei de vir do show do Desalmado, cheguei às quatro da manhã. Obrigado aí Claudião de Americana, show massa, casa massa. Então vamos dar uma circulada aí pra ver como que tá o ânimo da galera, pra ver como que estão os preparativos e fazer perguntas complexas. É o bastidores com perguntas merdas complexas em momentos completamente aleatórios. Então bora lá, que o que vale é a diversão. Beleza, velho? Bom demais. Expectativa. Nossa, ansioso demais. Ansioso. O show foi bom ontem? Mano, muito. Pra caramba, gostamos demais. O front lá é da hora demais. Massa. A galera também agitou demais. Ah, massa, massa. Caramba. Segui aqui o rolê. Viu? Tá, tá. Tem um que tá sem, ó. E aqui não tá sobrando, não tem parafuso. Vamos deixar aí. Já, eu tô te avisando. Tá avisando o alemão. Eu tô te avisando porque... Vai pro alemão falar pra gente. Grande João Lucas. Já aí na função. Com medo do alemão? Não, medo não. Você tem medo do alemão, não tem? Não, medo de ninguém não. Não, não. Na trocação de soco eu me garanto. Ah, boa. Aqui é a montagem da bateria aí, ó. Começando. Lado A contra lado B. Tateias. Os palifantes dos anos 90, né? Lado A, lado B. Dos grandes carecas desse canal. Exatamente. Sou o segundo maior careca desse canal. É, somos a dupla dos carecas assumidos. Sim, exato. Com orgulho. Com orgulho. Mesmo que tenha algum problema de autoestima. Cai. É, mas faz parte. Tem que levar. Faz parte, né? É, se assumir, faz parte. Faz parte. Vindo pra cá, tem três outdoors do Dr. Stanley. O mago dos ex-carecas. É sério? O mago dos ex-carecas. Caralho. Tem um carequinha, o do meio com cabelo, três... Procure o Dr. Stanley. Esquece esse negócio de assumir. Tem cupom de desconto? Eu vou lá. Permutinha, permutinha. Permutinha. Nem venha. Se você não é o hóspede que come, não venha na minha casa. Tá, é que a mãe do... Não, nem venha na minha casa. Eu não vou ficar cozinhando pra estranha, nem pra amigo. Nem pra churrasco de churrasco de churrasco. Não, não vale a cozinhagem. Não, é diferente. O assunto é churrasco. Churrasco eu faço, com prazer. Ele faz, eu como. Mas você não é Rio Grande do Sul, melhor churrasco? Então, eu sou especialista em degustar. Não, nem fazer. Eu faço um belo de um vinagrete e a minha especialidade vegetariana é tâmaras recheadas de queijo borgonzola. Porra! Porra! Aí eu pergunto, você convidaria a Luísa Mel para um churrasco? Não convidaria a Luísa Mel para um churrasco. Ela não é minha amiga. Mas ela pode vir no estúdio? Não. Por quê? O que ela vai fazer aqui? Sei lá, usar como cenário. Colocar um monte de cachorro. Ah, se pagar, se pagar. Agora a casa tem cachorro. Não, aqui comigo. Dinheiro, falou em dinheiro, pode falar o que quiser, velho. O único que eu não aceito aqui, que eu já recusei trabalho, foi Havan. Recuso. Velho da Havan, já quis gravar aqui? Não, ai. Você compra roupa na velha da Havan? Já comprei toalha, tapete, porque na época eu não sabia quem era o velho da Havan. Você se acha financiadora do golpe? Não, na época nem, ele estava agindo na surdina, no Deep State ali, né? Aí abriu a porra da Havan sem a estátua da liberdade, aí eu não sabia o que era a Havan. Porque São José é proibido, sabia? Não deixaram colocar a estátua da liberdade lá na frente. Aí eu achei que era só mais uma loja. Primeiro que em São José, quando inaugurou, todo mundo achou que era um shopping. Aí as pessoas foram vestidas, arrumadas. Nós. Não, as pessoas nós não, a gente foi de chinelo. Eu dei uma financiada no golpe porque eu comprei na Riachuelo já na minha vida. Ah, pô. É, Riachuelo. Não, hoje eu não faço mais esse tipo de coisa. Ah, então. Eu financio outros golpes. É, esse vídeo aqui não é patrocinado por nenhuma das lojas, absolutamente. Mas se quiser, pode patrocinar também. O Lula está no poder. O Véio da Havan já está de terninho vermelho, né? Não, o Véio da Havan fez. Falou o que ele fez? Ele se redimiu? Se redimiu não. Mas ele falou que está no mesmo... O Lula é o piloto do avião que ele está, então ele vai apoiar. Ah, entendi. Gostei bastante. Mas vai de paraquedas, vai vestidinho de paraquedas, né? E lá está como? Pô, está massa, que é legal. Depende das do evento. Tem evento lá que tem notável bem. Mas vai dar um... Não tanto. Depois da pandemia tem um monte de casa também, fechou, né? Sim. Não sei como é que está nos lugares. Algumas reabriram, assim. Uma... Abriu agora que até foi o último lugar que é talpano. É. Era uma casa bem impressionosa, né? Era o antigo Stonehenge. Aí eles puxaram. Quem gosta de Aero Meider também gosta de KLB. Ficou perdido. Quem gosta de Aero Meider também gosta de KLB, Caio. Boa pergunta. Eu acredito que ele... A depender do fã, sim. É possível. Aliás... Karnameiden, alemão. Alemão? Que alemão? Alemão? Karnameiden, João Lucas. O que que tem a Karnameiden? Eu não quero falar sobre... Sua opinião em um minuto, por favor. Não, foi cancelado no meio de um churrasco. Eu não quero falar sobre Karnameiden. O Karnameiden, ele pode ser uma fonte... Ótimo, maravilhoso. ...de renda para a cidade de São Paulo. Competiram com o Baiana System? É, é para a Ibuna, Karnameiden. Calma, porque eu estou falando de importar o Karnameiden para a cidade de São Paulo. Com certeza daria certo, porque São Paulo é a cidade que mais houve Aero Meider no mundo. Segundo o Spotify. Ah, é mesmo? Ah, informação, hein? Drops tem informação. Tá, tá. Sobre o Karnameiden, você iria no Karnameiden? Eu iria, cara. Eu acho que é a forma correta de se ouvir Iron Maiden. É no Carnaval? No Carnaval, no bloco de Carnaval. É de bonecão de Olinda. Porra, é verdade, né? Mas tem, tem bonecão de Olinda? Tem vários, tem. Gente, vocês não conhecem o culto do interior. Ah, você nunca foi para Paraibuna? Aqui, eu nunca fui para Paraibuna. Da hora você é de dor. Aqui, ó. Bríncia. Bríncia. Foi forjada em Paraibuna aqui. Ah, pronto. Foi forjada no Karnameiden. Ó, tem um metal de aço no Karnameiden. A Natália foi forjada no Karnameiden. A Natália nem gosta de metal. Não, não, eu não gosto de todos os dias que eu fui. Revelações bombásticas, Natália. Não, mas o João também não gosta de metal. O Pedro não gosta nem de rock, né? Eu gosto de metal, eu gosto de rock. Diz que não gosta mais de rock. Não gosto de metaleiro. Não gosto de metaleiro. Não gosto de quem faz crossfit. Se for crossfit metaleiro, então eu fudeu. Vem direto, então. Só no ar-condicionado, senhor Daniel? Só aqui porque eu tô transpirando igual um porco na brasa, né? Só falta o tomate aqui, a maçã na boca. Tá complicado, mas agora eu tô... Tá suave. Tô, tô ficando suave. E aí, mano? A expectativa aí? Enfim, o payback vai gravar no Senna? Ô, que isso, velho. Tipo, né? Há pouco tempo atrás eu ficava vendo os ao-vivos aí. Tipo, pô, mano, pirava. E a gente, né? Em muito menos tempo que eu imaginava, a gente tocou aqui. Tá tocando aqui hoje. E, pô, expectativa lá em cima, cara. Espero que a galera goste do nosso som aí. A gente vai trazer algumas coisas que não foram lançadas ainda, né? Não sei quando vai sair, mas quando sair também, né? Vai ser novidade de todo jeito. E vamos ver. Vamos quebrar tudo aí hoje. Valeu aí pelo convite. Tamo junto. Demorou. Valeu. É nóis. Natália, trabalha, por favor. Ai, agora eu tô fazendo um levantamento de peso. Acompanhar aqui a rotina do trabalhador da música. Aqui, um pouco de agachamento. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Tô tão forte, ó. Quer ver que eu tô fazendo levantamento de carro. Aqui, exploração. Olha lá. Exploração, hein? Olha aí, ó. Todo mundo bebe vinho Aurora e saltou, hein? Nossa, caralho. Meu Deus. Tá agachamento com isso aqui, ó. Aqui não tem boi, não, hein? Que direitos iguais. Aqui não tem boi, não tem boi. O melhor deu uma cortadinha ali nessas altas e a caixa veio pra fora do kit um pouquinho, saca? Pra gente ir principalmente nas partes rápidas e ouvir todas as notas. Você curte daí? Curti. Tá bem mais... Engalada. Legal. Vou só posicionar direito aqui. Tá bom. Vamos dar aquela ajustada. Eu vou chegar com os microfones. Vou levar uma meia horinha, talvez, pra botar as coisas no lugar, cabear. E aí, depois que eu fizer isso, se você precisar mover peças, você só vai me avisando. Não tem nenhum problema. Você vai mexendo, mas... Eu vou tentar deixá-la já no jeito aqui, pra não ter que mexer. É, mas pode ser que a hora que vocês vão dar uma passada ali, vai ter que dar uns ajustes, é normal. É, só pedir pra você ir me avisando mesmo, que eu vou acompanhando com os minutos. Massa. Certo? Ah, isso. Ela já é fixa, né? Não tem... A esteira não solta, não. Solta. É que ele tá do lado de cá, o automático. Ah, não. Então, massa. Pode ir. É isso? Não. Tá bom. É ele que tá no vibe do Kyrno Maiden. É, exatamente. Não tem promessa. Fala aí do que você vai usar de pratos. Oi? Fala aí do que você vai usar de pratos. Peguei emprestado com o meu cunhado esses dois aqui. Esse aqui é do estúdio, né? Zilde, oil, octágua. Eu não guardo nome de prato, eu sou horrível pra guardar nome de prato, de marca, de pele, de tudo. Dá uma porrada, se o som é legal, tá valendo. Fechou. Mas, ó, se a Zilde quiser me patrocinar, eu agradeço. É, nós também. A gente já tem no outro canal, né? Nossa, seria ótimo. Qualquer marca de prato, inclusive. Se quiser, pode me patrocinar. Zilde, a Oreo. Aceitando. Chama nós, por favor. Ó, deixa eu falar uma coisa. Esse aqui vai ser o primeiro episódio do Ao Vivo filmado inteiro em 4K. Porque normalmente a gente filma em Full HD e Sport em 4K, mas esse aqui vai ser inteiro filmado em 4K pela primeira vez. O que temos aí de luz? Temos umas luzes incríveis aqui, a gente vai deixar tudo roxo, porque na verdade a coisa fica mais roxa ainda, fica rosa, fica bonito. A tela fica rosa. A gente colocou uns ledzinho aqui no chão, ó, pra iluminar os caras de roxo pra cima. A bateria tá dentro. Legal. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Nossa. Fica bonito. Fica bonito. Vamos lá. 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 Vamos lá.